Olá! Hoje eu queria propor uma reflexão. Pensar a respeito das crenças sobre amor, crenças sobre relacionamento, a partir de uma perspectiva um pouquinho diferente. Vou pegar como exemplo uma música que está em alta, que está tocando muito em todas as rádios e que muita gente tem escutado. É a música Eu Quero Você Do Jeito Que Quiser. Quero você do jeito que quiser. Mesmo em segredo eu sou sua mulher. Só você sabe como a gente faz. Essa vontade é o que me tira a paz. Quero você do jeito que quiser. A música, não tenho nada contra, nem as cantoras, nem quanto ao estilo, o estilo sertanejo. Pelo contrário, gosto muito do estilo sertanejo, das músicas sertanejas, gosto muito das meninas e sou super fã, a favor de que elas façam muito sucesso. Não é isso a questão aqui. A questão é trazer essa música como um exemplo para que nós possamos refletir sobre as crenças que nós temos e de onde vêm essas crenças, como formamos essas crenças, a partir de que? As crenças sobre relacionamento, sobre amor, sobre casamento. Então, vou utilizar alguns trechinhos da música para a gente refletir um pouco. A música diz Eu quero você do jeito que quiser. Ou seja, do jeito que a outra pessoa me quiser, eu quero. Sob quaisquer condições. Inclusive, diz Um minuto seu já me satisfaz. Ou seja, estou disposto a aceitar qualquer migalha, qualquer quantidade, qualquer pouco tempo da sua atenção, qualquer quantidade de amor, de afeto, de carinho, qualquer quantidade me satisfaz. Um pouquinho só. Eu não preciso de muito. Como se o outro fosse muito mais do que eu. Então, eu quero refletir, entender um pouquinho a respeito disso. Isso é amor pelo outro ou é falta de amor por mim? Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Na música diz ainda Em segredo eu sou sua mulher Poderia ser um homem Quando a gente se sujeita a essas condições todas O amor em segredo No tempo que o outro pode Na quantidade que o outro pode Sempre se auto-sacrificando Sempre se colocando abaixo Sempre se subjugando Se colocando à disposição Sob as condições que o outro quer Isso é amor pelo outro Ou é falta de amor próprio De amor por nós mesmos De auto-respeito É sobre essas coisas que eu quero que vocês reflitam Sobre entendermos que essas crenças Regem o nosso comportamento Nosso modo de agir Nosso modo de nos comportarmos Nosso modo de interagirmos E de aceitarmos determinadas coisas De nos colocarmos em determinadas situações Por causa dessas crenças E aí vamos entender um pouquinho A partir do modelo cognitivo da TCC Que diz que aquilo que nós pensamos Sobre uma determinada situação Vai determinar a nossa forma de sentir E de nos comportar A partir desse modelo então Nós podemos entender que Se eu escuto músicas assim Se eu vou trazendo pra minha mente Essas crenças Seja da música Seja de um filme Seja da vida Da história de outras pessoas Dos meus pais Se eu vou introjetando isso Como uma crença Eu terei pensamentos automáticos De que o amor A relação a dois Segue esses moldes Esses padrões E a partir daí então O meu comportamento A minha forma de sentir as coisas Vai ser determinada então Por essas crenças que eu formei Então é pra entender Que essas crenças Elas são formadas Desde lá de trás Da nossa infância Mas elas são reforçadas diariamente O tempo todo A partir dessas interações nossas Com o ambiente Com as pessoas Então quanto mais eu escuto coisas assim Quanto mais eu assisto conteúdos Eu estou reforçando crenças nesse sentido Pra mim mesma Essas crenças irão determinar as minhas ações E aí muitas vezes As crenças que nós temos E que determinam as nossas ações Elas estão descasadas Distorcidas Elas estão desproporcionais A nossa forma De alcançar aquilo que nós queremos Os nossos objetivos Então eu quero uma coisa Mas as minhas crenças Me levam para o outro caminho Então o que a gente Na maioria das vezes Tem E escuta Percebe no consultório São pessoas trazendo Ah, eu gostaria de um relacionamento Assim, assim, assim E coloca várias características Um companheiro Uma pessoa Que cuida de mim Que participa Que está do meu lado Que me apoia Que eu também cuide dele E que a gente tenha planos juntos E sonha e viaja Tem uma série de requisitos ali Mas as crenças que essa pessoa tem É de que, por exemplo O homem Todos os homens são vagabundos Que todo homem trai Que casamento nenhum Traz felicidade Que as pessoas são infelizes Que todo mundo Que é casado É frustrado Então se eu penso Desse jeito Como que eu vou caminhar Rumo ao objetivo Que eu tenho De ter um casamento Uma união mais estável Um relacionamento saudável Com uma pessoa Duradouro De companheirismo De parceria De objetivos em comum Se eu não acredito No fundo No fundo Eu não acredito Em nada disso Porque essas crenças Foram formadas Por essas outras coisas Que eu falei anteriormente Nessas interações Com o ambiente As relações anteriores As relações dos pais As músicas Os filmes Então Nós precisamos Estar atentos A quais crenças Nós estamos Formando E fortalecendo Em nós Essas crenças Estão coerentes Com aquilo Que nós queremos Alcançar Para a nossa vida Você sabe Quais as crenças Que você tem Sobre os homens Ou sobre as mulheres Se no seu caso Você é um homem Ou Se você Se relaciona Com uma pessoa Do mesmo sexo Independente disso Gente Eu quero assim As crenças Que você tem Sobre A determinada Pessoa Ou situação Se essas crenças Elas são Compatíveis Com aquilo Que você Quer alcançar Em qualquer área Da nossa vida A gente precisa Entender isso E é o que mais Falta às pessoas É esse autoconhecimento Entender essas crenças Que a pessoa tem O que que eu penso Sobre casamento Ou sobre união Relacionamento A dois O que que eu penso Sobre isso Isso Bate com aquilo Que eu quero Para mim Ou isso Que eu penso É cheio De mitos De tabus De preconceitos De conceitos Que eu peguei De outras pessoas De histórias Mal sucedidas De Como eu disse Filmes De músicas Houve um tempo Em que As crianças Cresciam As meninas Ouviam Muitas histórias Sobre o príncipe Encantado Sobre vir Num cavalo branco E durante muito tempo A gente percebeu Nos atendimentos Mulheres Que tinham ainda Esse sonho Do príncipe encantado De alguém que chega Para mudar A vida Dela E tal Isso Não aconteceu A toa Aconteceu Por crenças Alimentadas Nessa criança Tanto que Hoje As histórias Estão sendo Contadas Diferente Para essas meninas Já percebeu Se isso E mudou Se essa Trajetória Das histórias Agora Conta-se Histórias Onde as meninas São mais Protagonistas Elas São realizadoras Elas vão Em busca Daquilo que Elas querem Para poder Trazer esse Conceito De empoderamento De você Pode Você consegue Você não Precisa Que alguém Faça Por você Mas Precisamos Estar atentos A esse Outro conceito Essa outra Parte De deixarmos De lado Essa questão Do relacionamento Amoroso De não se Preocupar Com as crenças Que você está Formando Sobre Relacionar-se Com outra Pessoa Nós somos Seres Sociais Seres que Dependem Da afetividade Não estou Dizendo De um modelo Que você Tenha que ter Um casamento Morar na Mesma casa Ou que isso Tenha que ser Uma união De um determinado Padrão Ou De pessoas De um jeito Ou de outro jeito Nada disso Mas dizendo Que nós não Somos ilhas Que não Nascemos Para ficar Sozinhos E não Relacionarmos Com as pessoas E que muitas Vezes Os nossos Desejos O que eu Quero É ter isso Mas Os medos As crenças Os tabus Aquilo que veio Formando ao longo Do meu desenvolvimento Da minha história Me impedem De alcançar Isso E aí Eu quero Te fazer Um convite Convidar você A refletir A pensar A respeito Dessas suas Crenças Sobre relacionamento Afetivo Pegue um papel Uma caneta Vamos fazer Uma técnica Para você Conseguir Trazer A consciência Quais Essas crenças Que você Tem sobre Relacionamento Então Anote O que você Pensa Sobre Relacionamento Afetivo Como é Ter um Relacionamento Amoroso Com alguém Quais as Experiências O que você Mais ouviu Falar Quais as Coisas Que você Acredita Que acontecem E que são Frequentes Numa relação O que é Normal E o que não É normal Numa relação Afetiva O que é Esperado O que você Deseja Num relacionamento Afetivo O que você Espera Da relação Com essa Pessoa Dessa troca Dessa convivência É uma troca Ou você Só que se Doa Escreva Nesse papel Escreva Também O que você Pensa Sobre Homem Ou sobre Mulher Dependendo De com quem Você Se relaciona Ah Eu penso Que todo Homem É assim 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 Ou que toda Mulher É assim 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 Que todo Mundo Engana Todo Mundo Trai Como que é Identifique A partir Desses pensamentos Dessas Crenças Disso Que vem Automático Quando você Para pra pensar Quando eu penso Em casamento Automaticamente Eu penso Que Casamento É sempre Frustração É tédio É tristeza É monotonia Ou não Eu penso No casamento Como algo Duradouro Uma companhia Uma parceria O que que você Pensa Em que você Acredita O que lá No fundo Rege os seus Comportamentos É importante Que você Entenda Isso Para que você Perceba Por que que você Se coloca Em algumas Relações Não é tão Claro Isso Perceber Isso Mas por Exemplo Uma mulher Que tenha Vindo de uma Família Onde a mãe Era traída Constantemente Pelo pai Ela pode Ter crenças De que Todo homem Trai De que é Normal Isso mesmo E Na relação Dela Com o marido Dela Ela entender Que isso É normal E que ela Tem que Se sujeitar A isso Mesmo Que ela Fique Muito triste Se sinta Maltratada Não se sinta Reconhecida Valorizada Ela vai Achar Que tem Que viver Aquilo Porque aquilo Que é o Normal De se fazer Por outro Lado Outra Pessoa Pode Se revoltar Com isso Ah Eu sempre Vi Isso Acontecer Na minha Casa Minha Mãe Era muito Infeliz Muito Triste No casamento E eu Acho que Sempre Quem fica Com o lado Bom Da história É a amante Porque A amante Que está Com ele Na hora Que ele Está bem Que ele Está feliz Só pega A parte Boa Da história Então Essa mulher Vai Acabar Se direcionando Para esse Caminho Porque ela Vai Entender Que esse É O caminho Da felicidade Mas Ao estar Nesse lugar Ela vai Perceber Que não É feliz Não é feliz Porque Não se sente Completa Realizada Ela estava Só ali Repetindo Um ciclo Tentando Corrigir Algum comportamento Familiar Alguma coisa Nesse sentido Tentando Não errar O mesmo erro Do pai O da mãe Então No fim Das contas Existe Uma crença Anterior Que foi Formada E que está Fazendo Perpetuar Um comportamento Que às vezes É inconsciente E que está Gerando um padrão Sai de uma Relação Entra em outra Com a mesma Característica Então Esse exercício Essa atividade É para ajudar A trazer À tona Essas crenças Para que você Consiga Perceber Aquilo Que eu quero Que eu espero De uma Relação É condizente Com as crenças Que eu alimento Diariamente Em mim As coisas Que eu escuto As coisas Que eu falo As coisas Que eu pratico Elas estão Alimentando Crenças Que vão Me ajudar A chegar No meu Objetivo Ou não Elas estão Reforçando Conceitos Preconceitos Tabus Coisas Distorcidas Crenças Distorcidas Que vão Me impedir Ou me limitar Rumo A essa Caminhada Ao meu Objetivo Então Essa é a dica De hoje Espero que vocês Gostem E que façam A reflexão E de agora Para frente Estejam mais Atentos Às coisas Que vocês Colocam Para dentro Não só Em termos De alimentação Aquilo Que a gente Consome Em termos De vídeo De música De leitura De poesia De tudo De histórias Que a gente Conta para os filhos A gente Precisa Estar atento A quais Crenças Eu estou Formando Em mim E naqueles Que me Rodeiam Eu fico Por aqui Um abraço